O vídeo mostra o homem com as pernas e mãos amarradas. A sacola plástica ao lado estaria sendo utilizada por ele para esconder uma bateria de carro furtada de uma loja no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Roubando trabalhador, pelo amor de Deus e parceiro. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira e este vendedor conta que atendia o suspeito quando percebeu o crime. Quando ele entrou, que eu me virei, ele já estava com a bateria na mão e a sacola próximo da bateria que eu faço controle de estoque. Nesse exato momento ele identificou que aquela bateria que ele tinha soltado ali era uma bateria dele. Mas o padrão da empresa não é vender uma bateria sem dar garantia preenchida. E a bateria estava lacrada. Foi quando eu percebi que ele tinha pegado realmente a bateria nossa e estava querendo simular a mesma coisa que ele fez com a loja de um parceiro nosso. O homem já estava sendo reconhecido na região. Isso porque na semana passada ele conseguiu roubar a bateria de uma loja que fica aqui perto. Segundo os lojistas, sempre agindo de maneira parecida. Se identificava como policial militar na tentativa de disfarçar o crime. As câmeras de vídeo monitoramento da loja flagraram o momento em que o acusado entra no estabelecimento. Ele aparece de blusa cinza e boné falando ao celular. Com rapidez, coloca uma sacola plástica azul próximo às baterias que estavam no chão. Foi e trouxe uma sacola do carro com ar na sacola, dizendo ser uma bateria e colocou em cima da bateria. E nisso, como ele não quis ser atendido, a gente só ficou observando. Logo depois, num vacilo de um funcionário, ele simplesmente pegou a sacola junto com a bateria que a câmera mostra depois. E acabou que naquele vulgo que deu mais clientes dentro da loja, a gente liberou ele para não criar mais transtornos. As vítimas foram até o DPJ da Serra prestar depoimento. Mas antes que nossa equipe concluísse a reportagem, o homem acusado de furtar as baterias já havia sido liberado da delegacia. Retornou ao local do crime e ameaçou a nossa equipe e os vendedores da loja. A sensação de impunidade, que eu perdi metade de um dia de serviço, um dia que a gente poderia estar produzindo dentro de uma delegacia, que praticamente o cidadão que furtou o meu comércio saiu o primeiro que eu. Ninguém agrediu ele pensando que a justiça ia ser feita, a justiça verdadeira, não a justiça com as próprias mãos. Mas não foi isso que aconteceu.